Galera, recentemente tivemos a notícia aí de que a Toys for Bob virou uma dev indie, que eles não vão mais trabalhar com as franquias da Activision. Eu decidi trazer um vídeo sobre isso aqui pro canal, porque Crash é um jogo e um gênero de jogo que eu sempre curti. Eu fiquei um bom tempo sem jogar esse estilo de jogo, até porque ele perdeu muita força ao longo do tempo, principalmente naquela época ali do Playstation 3, Xbox 360 mais ou menos, e aí eu segui jogando outras coisas. Só que em 2016, quando eu voltei pros consoles pra valer, eu comecei a jogar cada vez mais esses tipos de jogos de plataforma 3D ou 2D, ou jogo Family Friendly, de mascote, dá pra se dizer também, jogos de ação e aventura aí. E muito foi por conta da situação dos mundos dos games aí, que tem umas coisas assim que é bem decepcionante e tal, e bem podre assim mesmo, que desanima, né? Também pela nostalgia, né? Tipo, daquela época, né? Que eu jogava alguns desses jogos naquela época, na infância, então é muito nostálgico. E tinha muitos jogos que eu não joguei, né? Que hoje em dia eu tô voltando atrás e tô jogando aí, e tá sendo muito da hora. Depois eu vou falar melhor no vídeo, né? Sobre isso, sobre esses negócios do mundo dos games. Então, galera, parece que essa é mais uma vez que o Crash e o Spyro vão morrer por um tempo aí, devido a essa aquisição da Activision pela Microsoft, as demissões que aconteceram na Toys for Bob, mas não exatamente por isso, é porque... Parece que o desenvolvimento do Crash e do Spyro já tava em declínio por si só, pela própria gestão da Activision mesmo, já tinha uns sinais ruins, tipo a alocação dos funcionários pra ajudar a desenvolver o Call of Duty, e também o desempenho em si dos jogos do Crash. As vendas do Crash 4, pelo que eu vi, desaceleraram bastante após o lançamento, e o Crash Team Rumble não vingou, né? Foi anunciado que o suporte do jogo vai ser encerrado aí. Então, chegamos ao fim de mais uma era do Crash. Com os momentos mais fortes ali, eu diria que foi o lançamento do Ensign Trilogy, né? Que lançou o primeiro, acho que no PS4, e também teve o Spyro Reignited Trilogy também, que teve muito sucesso. Esses dois jogos, assim, acho que foram os que mais deram certo. E eu vi que a trilogia do Spyro chegou a 10 milhões de vendas, então foi muito bem. E todos os lançamentos eu tava lá, Day One, e eu tava curtindo muito. Só que teve uns vacilos, né, nesses jogos, não foi perfeito não. Tipo, a falta da mídia física do Crash 4 aqui no Brasil, que deve ter sido alguma decisão da Activision e tal, porque o Call of Duty também não teve a mídia física naquele ano, não lembro qual ano exatamente agora. E parece que outros jogos da Activision também não. E pra mim isso daí foi bem chato, né? E também mais uma polêmica relacionada à mídia física, só que com o Spyro, né? Que só vinha o primeiro jogo da trilogia remake no disco. O resto a gente tinha que baixar, assim, né? Após instalar o jogo. E parece que eles resolveram isso daí nas novas mídias físicas que foram fabricadas depois, né? Só que eu acabei ficando com a versão 1.0 de Xbox One aqui. Mas enfim, a gente vai ficar sem saber como seria o Spyro 4 feito pela Toys for Bob. Se fosse na qualidade do Crash 4, já seria muito top, né? Apesar que eu tenho umas críticas ao Crash 4. Eu acho que um desenvolvedor bom pro Crash seria Vicarious Visions. Foram eles que desenvolveram o N-Sane Trilogy. E eles já trabalharam com o Crash também bem antigamente. Só que parece que é mais um estúdio que foi alocado pra ajudar no desenvolvimento do COD. Porque como é uma franquia muito popular aí, mainstream, que gera muita receita, muito lucro, a prioridade é que o COD seja lançado ali da melhor forma possível, né? Então a Activision acaba fazendo isso. Que é uma pena pra gente, né? Que curte o Crash e o Spyro também. Outro estúdio que seria um sonho realizado se eles conseguissem voltar a desenvolver o Crash é nada mais, nada menos que a Traveler's Tales. Que eles foram responsáveis por desenvolver aqueles Crashs do Playstation 2, o Twin Sanity e o Wrath of Cortex, né? O Crash 4 das antigas lá. E é uma pena que essa empresa foi adquirida acho que em 2007 pela Warner Bros. E eles ficaram confinados a só desenvolver aqueles jogos do LEGO, né? Que eu já joguei alguns, né? Tem gente que gosta e tal. Eu jogava do Piratas do Caribe e tinha qualidade. Era muito bem feito. Os jogos do LEGO são bem feitos, sabe? E é por causa disso, porque é um desenvolvedor muito bom aí que tá por trás. E mais antigamente ainda eles desenvolveram acho que jogos até do Sonic, né? O Sonic R, lá pro Sonic Racing, né? Lá pro Sega Saturno e o Sonic 3D Blast também, se eu não me engano. Então eles têm experiência aí no ramo, né? Seria incrível aí se eles desenvolvessem, né? Mas provavelmente nunca vai acontecer. E resta a gente pensar aí em outros estúdios aí que seriam possíveis aí, né? Pra... O mais assim... Provável seria a Vicarious Visions mesmo, né? Que já tá ali na Activision e tal. Seja lá o que acontecer, eu vou estar acompanhando. Agora voltando um pouco naquele assunto do mundo dos games que eu citei lá no começo do vídeo. É... É mais ou menos aquela coisa que talvez você já tenha ouvido aí que... As reclamações do pessoal, né? De jogo lançar bugado, microtransação, jogos como serviço, né? Que as empresas tentam emplacar cada vez mais que é um jeito fácil ali pra ficar lucrando muito por muito tempo. E tudo isso é muito ruim, né? Pro consumidor ali, pra gente. Também essa questão dos jogos mundo aberto aí, né? Que... É... Se proliferou muito, é... Muitos jogos assim parecidos. Ficar indo de um ponto a outro e tal. Aquela mesmice, assim. Muitos jogos parecidos porque... Um problema dos jogos AAA atual é que o desenvolvimento tá cada vez mais caro dos jogos. Então... É cada vez mais arriscado pras empresas gastarem muito dinheiro, né? Arriscarem. É... Então eles têm que fazer algo ali seguro ali que já é... Que já foi... Provado, né? Que é lucrativo e tal. E... Talvez outras coisas aí que eu não tô lembrando agora. E eu jogo muito jogo... É recente, né? Tem jogos bons, sim. Só que... É... De um tempo pra cá cada vez mais eu tô jogando jogos antigos, assim. É... Cada vez mais, né? O mesmo... Acho que já tá o mesmo tanto que o jogo atual e os jogos antigos aí, né? Já cheguei até a trazer pro canal aqui algumas séries completas desses jogos aí, né? Eu passei pela franquia Ratchet & Clank completa, né? Zerei todos. Os jogos do Sonic também. Fui atrás de jogar todos eles e... Foi muito bom porque... É aquele... É... Aquela sensação de videogame mesmo, sabe? Musiquinha e tal, é... É o game puro, assim. Mais old school, assim. É muito legal. E é... Vai contra, né? Esse... Esses problemas aí dos jogos atuais. E eu tô sempre aí jogando... É... Jogos... É... Nessa pegada aí, né? Ultimamente aí eu tava jogando o... Legend of K do Playstation 2, né? E... Nossa! A trilha sonora daquele jogo é... Muito legal, assim. Muito bem feita. Os caras caprichavam em level design, né? Em animações dos personagens, trilha sonora. Tudo feito ali com carinho e tal. Era... Muito top. E... Meu canal é meio que sobre isso, né? Sobre... Postar série de jogos que eu curto aí. Unboxing, essas coisas. É... E... O assunto retro, né? No... No geral aí, né? Sobre... Consoles antigos, TVs e tal. Se vocês se interessam aí por isso. É só me acompanhar aí que... Eu pretendo trazer mais séries aí no futuro e tal, né? No momento tá meio complicado, mas... A minha vontade é fazer isso, né? Jogar jogos bons aí, né? Que eu... Ou jogos que eu... Que não são tão bons assim, mas eu curtia. Porque... Mesmo jogos ruins daquela época... Não tinha essas palhaçadas, né? Que muitas vezes tem hoje em dia aí. Então... É... Mais ou menos isso, galera. Espero que tenham curtido aí. E... Falou!